Música Agora nós viemos até a pousada Marimari em busca do Galo da Serra um pássaro laranja que possui uma crista até o bico vamos ver se a gente consegue ver esse pássaro tão bonito agora a gente tem que fazer o máximo de silêncio possível estamos chegando perto da arena do Galo da Serra Música Música O habitat natural do Galo da Serra é interior de matas então ele vive na floresta amazônica e ele fica muito próximo às águas e muito próximo aos rochedos também então por isso que o nome é Rupicula rupicula é a ave que vive associada às rochas ave que mora nas rochas Música As principais características do Galo da Serra eu diria assim, que são a coloração uma delas, né? a coloração que é muito chamativa, muito peculiar um laranja forte, quase indo para o vermelho a presença da crista que também é algo que chama a atenção das fêmeas enfim, e até por isso que tem a associação com o nome Galo apesar de não ser aparentado assim direto das galinhas, né? mas também acaba ficando um nome popular por conta disso o tamanho dele, quer dizer, ele é um pássaro mas geralmente os pássaros são pequenos a família desse pássaro é de pássaros grandes é uma família chamada cotingide e ela é característica por ter aves de grande porte e além disso tudo a questão do comportamento, o repertório reprodutivo são coisas que chamam a atenção mesmo para essa espécie Música Essa aqui é a arena do Galo da Serra o macho, que é o pássaro laranja fica esperando a fêmea, que é um pássaro mais cinza descer mais próxima do chão quando ela desce próxima do chão todos eles começam a competir fazendo uma espécie de uma dança é assim que ela escolhe com quem ela vai acasalar O Galo da Serra, ele não está ameaçado de extinção ele está numa categoria segura, por enquanto que é pouco preocupante existem vários graus de ameaça e a dele é o último então é uma categoria mais segura dos dados que existem hoje pode ser que estudos futuros revelem outras características da população mas hoje é isso que a gente tem E aí, gostou do vídeo de hoje? então deixe um joinha aqui embaixo se você quer se inscrever no nosso canal clique no símbolo do Viaje Comigo agora, para você começar a planejar suas próximas férias, sua próxima viagem conheça um roteiro da agência Gold Trip aqui ó você não vai se arrepender e vai encontrar cada pacote maravilhoso você não vai se arrepender eu estou falando sério e para continuar assistindo os vídeos aqui no nosso canal é só clicar aqui